O Rui Costa proibiu Ô seu governador, libera por favor Esse é o horário pra ver o meu amor Assim fica difícil pra mim voltar pra casa Ela só me libera as duas da madrugada Ô seu governador, libera por favor Esse é o horário pra ver o meu amor Assim fica difícil pra mim voltar pra casa Ela só me libera as duas da madrugada É hoje que eu não dou Esse decreto tem que acabar, governador amproduções.net, divulgando tudo A cidade parou, decretou lockdown Às 20 horas vai para geral Pra quem tem seus esquemas, a casa caiu Até pra namorar o Rui Costa proibiu Ô seu governador, libera por favor Esse é o horário pra ver o meu amor Assim fica difícil pra mim voltar pra casa Ela só me libera as duas da madrugada Ô seu governador, libera por favor Esse é o horário pra ver o meu amor Assim fica difícil pra mim voltar pra casa Ela só me libera as duas da madrugada Ô seu governador, libera por favor Esse é o horário pra ver o meu amor Assim fica difícil pra mim voltar pra casa Ela só me libera as duas da madrugada Rui Costa, pelo amor de Deus, libera nós Eu preciso beijar na boca É o piseiro mais doente Chama da paz